Muitos falam do milagre econômico do Brasil, mas o que eu acho muito interessante, o fato de poder estar aqui, é a questão do progresso democrático que está ocorrendo aqui. Eu acho que a forma tão séria, na medida como vocês tratam essas questões, inclusive esse tipo de discussão, eu acho que isso realmente é impressionante em outros países no mundo também, estão olhando para vocês em termos de liderança e eu venho da Zâmbia, não da Zimbabue. Zimbabue está no período de ditadura, é difícil para as pessoas como eu ter algum impacto lá, eu venho da Zâmbia. Então, na Zâmbia, eu acabo de chegar, na verdade cheguei ontem e vocês, para mim é quase meia-noite agora, mas de qualquer forma na Zâmbia, quando eu mencionei que eu vim aqui para o Brasil, todo mundo, nossa Brasil, o que está acontecendo lá, ou seja, as pessoas no mundo todo estão olhando para o Brasil agora. Então, estão buscando essa liderança do Brasil também em termos de democracia. Muito bem, vamos passar para o próximo slide. E eu gostaria de contextualizar um pouco a minha apresentação e por que eu estou aqui. e eu imagino que todos vocês também já devam saber, nós temos esforços em andamento para revisar o marco legal para a transmissão de uma forma mais geral no Brasil. Então, essa é uma parte dos desenvolvimentos que o Guilherme mencionou, fizemos um projeto há dois anos atrás. Em novembro, nós apresentamos os resultados e nesse projeto nós estudamos também o marco total para a transmissão em diferentes países, diferentes democracias. E também temos a questão da proteção de crianças, o foco também da nossa discussão hoje com relação à radiotransmissão. E vocês devem saber melhor do que eu, nós temos esse desafio constitucional aqui. E eu compreendo que alguns juízes já emitiram algumas decisões e o sistema não é consistente com o que está na Constituição, a garantia de expressão, e os juízes não concordam com o que nós discutamos aqui hoje. Então, eu vou dar para vocês o meu ponto de vista na medida em que eu prosseguo na minha apresentação. Mas eu posso dizer, de qualquer forma, que é uma questão muito importante e que, sem dúvida, são temas muito importantes. E temos esse trabalho na Unesco, do Ministério da Justiça, e para isso eu fiz um estudo focando especificamente nessa questão de regulação de televisão para proteger crianças. Então, simplesmente, essa questão da televisão em si, que é um dos pontos mais importantes, é um meio muito poderoso. E eu verifiquei seis diferentes democracias e como eles relugam, ou seja, como eles fazem regulação desta questão. E é isso que eu vou apresentar aqui para vocês. Então, aqui o meu ponto de início, a garantia da liberdade de expressão. Então, foi como eu comecei o meu estudo. E eu acho que não é exagero dizer que, nos últimos 15 anos da minha vida, está dedicada ao estudo e à promoção do direito à liberdade de expressão. E também vale a pena dizer o artigo 19 da Declaração Universal de Direitos Humanos, que é uma declaração das Estados Unidos sobre a liberdade de expressão. E diz o seguinte, todos devem ter o direito de liberdade de expressão, e esse direito deve incluir a liberdade de buscar, receber informações e ideias de todo tipo, independente das fronteiras, seja de forma oral, escrita ou impressa, na forma de arte ou por meio de qualquer mídia de sua escolha. Então, realmente, é uma garantia que foi adotada em 1948, bastante progressista, quando quase nenhum país tinha o direito de informação, mas agora, então, apoia essa ideia dessa lei de direito à informação. aqui, eu acho que um dos pontos mais importantes dessa questão, quando pensamos a respeito da liberdade de expressão, normalmente pensamos sobre a nossa liberdade de falar sem ser interrompido ou limitado, para que não tenhamos problemas, então, na nossa expressão. Mas a garantia inclui o direito de receber informação e ideias, incluindo isso, então, reconhece que, enquanto que a pessoa que fala, claro, que é um pré-requisito, não é para você receber, mas ainda protege diretamente os direitos dos ouvintes. Isso também é muito importante. E nós descobrimos, nessas partes da garantia, por exemplo, os fundamentos para o reconhecimento da lei internacional do direito de ter acesso à informação, de agências públicas, também, vocês aqui no Brasil, vocês acabaram de adotar no ano passado, essa lei de direito à informação, uma lei internacional protegida por essas palavras aqui, que é esse direito de buscar e receber. Também vemos nessas palavras, aspectos muito importantes da lei internacional com relação à rádio de fusão. Também a ideia de diversidade. Eu, como cidadão, eu tenho o direito não apenas de escutar a rádio de fusão, mas também de receber, por meio da rádio de fusão, uma diversidade de informação e ideias. Não apenas uma perspectiva, não apenas duas perspectivas, mas várias. Então, é uma parte muito importante aqui dessa garantia. Em segundo lugar, de novo, quando pensamos que isso estava ocorrendo em 1948, vemos que esse direito de expressão também tem obrigações negativas. É o primeiro que nós pensamos com expressão. Ou seja, o Estado me deixa sozinho e eu possa me expressar sem interferência, não interferência negativa. Mas, então, também temos obrigações positivas. Por exemplo, as obrigações de informação, o direito de informação, e não apenas dizer, ah, ok, deixe que a informação flua, mas intervir na informação e, então, dar esse direito ao acesso à informação. E, como já foi mencionado, eu vou falar um pouco mais devagar, mas, como foi mencionado aqui pelo ministro, o direito da informação não é absoluto. A garantia da Univestão, da Declaração Universal, e também uma lei que permite restrições a esse direito. Ou seja, não são todos os direitos que podem ser restringidos. O direito de estar livre de tortura é um direito. Talvez nunca seja restringido. Então, esse direito de liberdade de expressão não é um direito absoluto e também pode estar sujeito a algumas restrições. A lei internacional tem um teste para essas restrições. Em primeiro lugar, a restrição deve ser fornecida pela lei e não é suficiente ter apenas uma lei. Essa lei deve estar clara, sem ambiguidade e acessível, e deve atingir alguns critérios de qualidade. Em segundo lugar, a lei deve servir a um interesse legítimo. E a lei internacional lista todos esses interesses legítimos e um desses interesses ao direito de outros. Eu acho que o tópico aqui de hoje, o direito das crianças, claro que é um interesse legítimo. E, finalmente, o mais importante, o direito, ou seja, a restrição deve ser necessária para proteger esse interesse. Não é suficiente que o governo passe uma lei e diga que estamos fazendo isso por essa razão, mas sem observar a qualidade do que a lei precisa fazer. Então, nesse quesito, necessidade, temos três partes. Primeiro, os tribunais verificam se a restrição está conectada para proteger o interesse e se logicamente, diretamente, protege o interesse e se não é arbitrário ou injusto. Em segundo lugar, verificam se a restrição protege o interesse, mas sem afetar outras declarações. E, em terceiro lugar, eles verificam o teste de proporcionalidade, uma análise de custo-benefício. Será que o benefício, em termos de proteger esse interesse, é maior do que o dano na liberdade de expressão por meio dessa restrição? Então, como vocês podem ver, é um teste bastante estrito e temos aqui esses pontos de restrição para que seja justificável. Próximo aspecto. E me pediram que eu falasse sobre as questões gerais sobre a liberdade de expressão e sobre a regulação também da radiodifusão e falar um pouco sobre questões específicas com relação à proteção de crianças. Então, vemos aqui que um dos pontos mais importantes na lei internacional, as normas, são as agências que têm esse poder regulador com relação à mídia, seja qual for a mídia, principalmente a radiodifusão, deve ser independente. Deve ser independente do governo, de interferência política e também deve ser independente de interferências comerciais. E eu fiz uma entrevista antes, hoje, e alguém me perguntou, ué, por que isso? E eu não estava planejando falar a razão, porque me parece ser bastante óbvio. Então, se uma agência controlada pelo governo exerce esse controle com relação à mídia, e eu imagino que o que ouvimos aqui no painel, vocês sabem, do histórico aqui do Brasil, se esse for o caso, essa agência exerce um tipo de controle na mídia pelo benefício de orientações políticas, o benefício do governo, e não o interesse público, e não com relação à liberdade de expressão. Então, para mim, parece bastante óbvio. Então, se essas agências têm poder com relação à mídia, se exercem esse poder com relação à mídia, eles não podem receber influência política, ou seja, eles precisam estar de maneira independente. E vemos aqui uma citação dos relatores especiais, os oficiais de alto nível dedicados com esse papel de garantir a liberdade de expressão, que foram nomeados pelas Nações Unidas, pela OEA, e também a Organização de Segurança e Cooperação da Europa. Então, aqui vocês podem ver a citação que fala sobre essa questão muito claramente. Todas as autoridades públicas que exercitam poderes regulatórios formais com relação à mídia devem estar protegidos contra interferência, principalmente de natureza econômica ou política, incluindo processos de nomeamento de membros, que seja transparente, que permita, então, contribuições do público e que não seja controlado por nenhuma parte política, nem um partido político em particular. Então, como você cria essa agência independente? Eu não vou entrar nisso em detalhes, muito embora é um assunto que eu já estudei e já escrevi muito a respeito. Mas, basicamente, você precisa ter o sistema na sua cultura e, por exemplo, de repente, o que funciona lá no Canadá, no meu país, não necessariamente o que vai funcionar aqui, em termos de criar uma agência independente aqui no Brasil. E eu mencionei que eu acabo de vir da Zâmbia e, na Zâmbia, eles querem nomear uma comissão de informação, e estão tendo muitas discussões sobre como fazer isso. Então, é um desafio na Zâmbia, porque eles não têm essa tradição de terem esse tipo de agência, o governo acredita que pode interferir. E, no Canadá, nós temos uma tradição, é fácil criar essas agências, então, o que nós faríamos e o que seria necessário na Zâmbia é completamente diferente. Mas, de qualquer forma, é importante dizer que nós estamos buscando uma perfeição aqui. Eu acho que essas agências, elas sempre podem receber um pouco de pressão. E um bom exemplo disso foi o relatório da BBC durante a guerra do Iraque, e também a BBC criticou bastante o governo britânico, o engajamento do governo britânico na guerra e as razões pelas quais decidiu ir para a guerra e recebeu muita pressão política do governo britânico. Então, muito embora uma instituição que todos nós conhecemos é uma das instituições líderes em termos de independência, ainda assim tem a sua independência posta em ameaça. Então, não é que não podemos fazer perfeitamente, não vou tentar. Então, por outro lado, o que sabemos da nossa experiência no mundo todo é que, muito embora as democracias em transição, países como a África do Sul, Indonésia, e eu estive na Indonésia antes de estar nas âmbias, bom, nesses países, então, eles foram bem sucedidos em construir agências independentes, muito embora 10 anos atrás, 15 anos atrás, isso realmente seria inimaginável na sociedade. Então, certamente, vocês podem fazer isso aqui no Brasil. Próximo slide, por favor. Então, eu já mencionei anteriormente a diversidade. Sabemos que é chave para a regulação da radiodifusão. Sabemos que as normas e as leis internacionais falam claramente a respeito. Depois vou dar outra declaração do relator especial. Então, essas são as pessoas que, de fato, fazem essas declarações porque é o mandato deles. Então, eles disseram a respeito da importância da diversidade na mídia para o livre fluxo de informações e ideias na sociedade, em termos de dar a voz e também satisfazer as necessidades de informação protegidas pela garantia internacional da liberdade de expressão. Então, afetando a importância da diversidade e falando que essas garantias internacionais, é necessário protegê-las. E o que significa essa diversidade significa o direito dos cidadãos de receber essa diversidade de informação e de ideias por meio da mídia. Em termos de implementação, em primeiro lugar, e aqui vocês podem ver, claro, a diversidade é uma área muito complexa. Aqui são alguns pontos-chave. Em primeiro lugar, nós temos a alocação de frequências que devem ser divididas igualmente entre todos os tipos de radiodifusores. Também de serviço público, comercial, comercial, ou seja, essas regras que estão nas leis de vários países. E eu enfatizo igualmente, há um grande debate aqui nesta região, particularmente nesta região, na América Latina, a respeito desta questão. E alguns países na América Latina disseram, ok, vamos dar um terço, um terço, um terço. Cada um vai receber um terço da frequência. É uma regra simples, mas talvez não seja tão apropriada. A radiodifusão pública não precisa de um terço da radiodifusão, ou nenhum país em desenvolvimento, não tem tanta frequência. Então, na verdade, é um acesso, dependendo da necessidade das pessoas, então, a alocação da frequência desta forma, enfim. Mas a frequência deve ser dividida entre os três tipos de radiodifusão. A licença deve ser garantida para ter certeza de que há uma radiodifusão de cada setor operando nessas frequências. E também em muitos países, a diversidade é um critério específico para garantir a licença. Então, se você tem três solicitações para uma frequência ou uma oferta de estação, então, você verifica qual das três oferece mais diversidade. Se você tem 18 rádios FM e três solicitações, e dois mais FM e um tem mais uma orientação educacional, então, você privilegia essa solicitação, porque contribui mais para a diversidade. E algumas medidas aqui de concentração, são medidas anti-concentração. Então, por exemplo, se uma pessoa detém toda a mídia, então você não vai ter essa gama de informações e ideias. As pessoas, às vezes, confundem essas medidas anti-concentração. E sabemos que eu gosto de mostrar para vocês o exemplo dos tomates. Se você tem duas fontes que vendem tomates e competem entre si, e o preço desses tomates é um preço justo, e o preço do mercado vai ser um preço justo. Então, o que você precisa para essas medidas anti-concentração é ter pelo menos dois operadores independentes genuínos. E todos sabemos aqui nesta sala que duas visões diferentes da mídia não é suficiente. Precisamos muito mais disso quando falamos de um país como o Brasil. Queremos escutar diferentes perspectivas na mídia. Então, isso está reconhecido na lei de vários países. E vários países também têm medidas mais rígidas anti-concentração que eles aplicam à mídia. E, finalmente, esse apoio para um conteúdo diversificado. Então, por exemplo, financiamento para pagar por conteúdos. Muito bem. Agora, falando um pouco mais sobre outro tema controvertido, regulação de conteúdo. Então, aqui reconhecemos, eu posso dizer que todos os países e todas as democracias, que é legítimo submeter os radiodifusores a obrigações de conteúdo que podem ir mais além de leis criminais e civis. Então, esse tipo de sistema foram estabelecidos em todos os países do mundo. Então, estão lá para proteger as crianças. Talvez seja um dos objetivos mais importantes. Mas também estão lá em muitos países. Eles estão sujeitos à imparcialidade nas notícias. Isso está aqui também. Não pode ser enviesado a favor de uma parte ou outra. Não pode promover o racismo e assim por diante. Então, essas são obrigações que vão além de requisitos e não incitar o ódio e o crime. E essas obrigações especiais são justificadas por duas razões. Primeiro, eles têm o privilégio a recursos e, em retorno, eles devem respeitar a sociedade e contribuir e não incentivar o ódio ou promover apenas uma perspectiva política. Então, também por conta da natureza intrusiva da radiodifusão. Nós vimos isso naqueles clipes que vocês viram, aqueles vídeos que vocês viram anteriormente, essa ideia. Então, que uma criança sentada em frente da televisão vai ver essa violência, vai ficar violenta. Bom, a criança não vai fazer isso assim tão rapidamente. Mas, enfim, sabemos de qualquer forma que a radiodifusão é bastante intrusiva. Então, o sistema, vemos aqui como isso é empregado em diferentes países e há três modelos, talvez um autorregulador, corregulador ou regulador. E eu tenho essa tendência de falar muito rapidamente, até mais rapidamente durante a apresentação, mas, de qualquer forma, eu sei que dificulta um pouco o trabalho da DITEP. Bom, de qualquer forma, esse trabalho autorregulador é aquele que é feito pela indústria em si. Então, pode ser a radiodifusão, a mídia impressa, eles aplicam as normas. Então, é autorregulador. Agora, esse outro modelo, corregulador, é um modelo bastante interessante na sala de radiodifusão. Corregulador é quando você tem uma indústria que trabalha junto com a agência estatutária e eles articulam os papéis para regular o setor. E, no Canadá, nós temos um modelo corregulador na área de radiodifusão. Então, o regulador estatutário, que é independente, de acordo com as negativas internacionais, não monitora o conteúdo, não recebe queixos a respeito de conteúdo, não lida com esse tipo de coisa. Em vez disso, isso é feito por meio de uma agência criada pela indústria, que é independente da indústria e que é necessária, porque a indústria também não pode decidir as queixas com relação a si mesmas. E o regulador, então, verifica as decisões dessa agência independente. Então, não tem nenhum papel no processo de tomada de decisão. Mas, se um radiodifusor se recusa a implementar as decisões deste regulador, e normalmente pode ser uma obrigação para transmitir uma declaração dizendo que não deve colocar ali aquele show em um determinado período, então, só então o regulador entra e dá uma contra-resposta. Então, como eu disse, temos esses três tipos de sistema. E aqui vocês podem ver o desenvolvimento, então, de um código detalhado, estabelecendo as regras. E isso deve ser feito em consulta com todas as partes interessadas. Isso é muito importante, porque precisa, então, refletir os valores das partes interessadas, mas também, mais importante ainda, a realidade prática da radiodifusão. O que eu entendi também da apresentação hoje é que as normas das crianças também precisam ser escutadas. Então, precisamos ter um conjunto de regras para processar as queixas e as reclamações. Então, eu tenho o direito de ser ouvido, então, seja no sistema regulatório, corregulatório ou autoregulador. Também, eles têm o direito de se defender, então, precisamos ter um processo justo. E, ainda assim, as sanções aplicadas devem ser graduais. O que você vê num país como no Canadá, eu já mencionei, que é o sistema corregulador. E a indústria que faz, então, a regulação só pode impor uma sanção que requer a radiotransmissão de emitir uma declaração. E, se a questão não é resolvida nesse ponto, então, você pode passar para o regulador, que aí vai poder impor sanções mais severas. Mas, na grande maioria dos casos, não é um número preciso, mas na grande maioria dos casos é suficiente, porque a radiodifusão sabe que, se não aplicar as decisões tomadas, então, a questão vai até o regulador. E o regulador vai ter o poder de poder aplicar as sanções. Então, normalmente, uma advertência já é suficiente. Próximo slide. Certas obrigações referentes ao conteúdo positivo. Basicamente, na lei internacional, há várias obrigações relativas ao conteúdo positivo. E essas obrigações têm uma certa diversidade. Ou seja, o foco é para termos mais diversidade na radiodifusão. Não, 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 não. Eu não acho que isso é um grande problema em Brasil, porque é um país muito grande com muita produção capacity, mas, em alguns países, você vai achar que é muito mais caro para comprar internacional, porque é muito mais fácil fazer isso. E, em alguns países, você vai achar que o produto é muito baixo. Isso precisa ser controlado por o regulador, contra, por exemplo, a importância do interesse dos broadcasores. Independent production, a ideia de que alguns dos conteúdos vão ser produzidos por produtores que não são relacionados a licença, ou a transmissão, a transmissão, a transmissão. Can we, can we take the lights down a little bit? They went up a bit. So, the idea here é que, porque você tem a licença, ou tem a licença, e control a frequência, não significa que apenas você deve ser o que seja a pessoa que seja a falar. through the airwaves. This is a public resource, and we have to license it to individuals, because that's the only practical way to run it, but it doesn't mean that we want only those individuals to be speaking on the airwaves. So, the idea is that other people should have some access to that. And, in Europe, for example, there is a flat rule that all broadcasters, private broadcasters, commercial broadcasters, community broadcasters, must reserve at least 10% of their programming time for independent businesses, or, people who are not part of their organization. They are contratated, but they are not members of that organization. And finally, local or domestic means national, subnacional, regional. I live in a large country diverse like you, I live in a region that would be equivalent to the Amazon of you, in the Canada. And I don't want to hear just the points of view of São Paulo or Rio. I want to hear the points of view regional. I want to hear the points of view regional. I want to hear the points of view regional, when I listen to the news. So, for that's why the regulators require that the radio diffusers have this regional content. And this should be available to the next slide. We have this study, which I just sent to UNESCO on Friday, so I guess it's not available for you yet. It's only in English, but it will be in English. And this is just a little view of what's in it. This is just a little view of what's in it. The main part of the study is a comparative review of six other countries, is a perspective comparative of how six other countries deal with this issue of radio diffusers for children. And the countries are Canada, France, India, and Africa, the South, the United States. And you might wonder why these particular countries were chosen. They were chosen for numerous countries. They were chosen for numerous countries. countries, I guess they would be interested here, how Zimbabwe regulates. And we are interested in the question of Zimbabwe, because Zimbabwe is not a democratic country. So, this is a problem for them. So, this would be a problem for them. So, these countries from all over the place, we have a diversity in the localization. We have countries similar to Brazil, in certain sense, they are big, with a lot of diversity, with different periods of time, some of them are a bit richer than Brazil, but not the countries more or less in the same zone as Brazil. And, finally, the study assesses the Brazilian framework. So, in terms of special rules for children, so we all have our freedom of expression, we are discussing what that means, and children also have the right to freedom of expression, and this is protected in the Convention on the Rights of a Child. It is protected in almost identical language to the international guarantee. So, they have the right to freedom of expression, and also the right to seek and receive information and the rights of the child. And, sometimes, sometimes, talking about the needs of the children in terms of receiving that information. So, I mean, I think that we have the right to receive information, so that they receive information, so that they receive information, so that they receive information, and I think this is kind of interesting, is that they have a special right to have their views of the people that we, as adults, have. This is not a right that we, as adults, have. Nobody has to listen to us in the international law. But, under international law, we do have to listen to children, and it's going to be interesting, and it's going to be interesting, And the Convention on the Rights of the Child out of 2017, he especially recognizes the need of the children in perspective. Again, that is not specifically outlined in the international law for adults. So, it's a pretty general statement, it doesn't say how that system should work, doesn't mean the guidance of how that system should work, but anyway, there should be some system. Okay, so, there was quite a lot of discussion earlier today about... There is a thing called censorship, 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 and there is a lot of discussion about censorship, and there is a lot of discussion about censorship. So, under international law, a censorship is not absolutely forbidden. There is space for censorship. Under international law, there must be a very high standard of justification because of its particular interest, and dangerous nature from the perspective of the freedom. This question, and the European Court of Rights of Human Rights, for example, has said that measures of prior censorship are for the most careful suit. For example, the American Convention on the Rights of Human Rights, which has much stronger standard in this area, the censure is completely prohibited, except in one case, and that's for the children. So, in the Americas, you cannot engage in any form of prior censorship, but you may add that. So, I think, in the highlights, you know, linked to the previous statement from the Convention on the Rights of the Child, I mean to the actual law, there is a large number of restrictions on the rights of the human rights, there is a large number of restrictions on the rights of the human rights. And, you know, people are talking about this term quite a lot. Actually, it's like a noise because I find people using this word for all kinds of things that are absolutely not part of censorship. This is a thing, it's censorship. 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 It's organization. It's censorship. regulamentação, então, nega que essa comissão tenha o poder de exercer qualquer tipo de censura sobre material que seja considerado inapropriado para a radiodifusão. Essa proibição não negou à comissão o poder de revisar o conteúdo da radiodifusão que já esteja completo. Nesse desafio constitucional, o Tribunal disse que deveria haver essa regulamentação para proteger crianças para a radiodifusão nos Estados Unidos. Os motivos pelos quais a censura prévia é considerada tão negativa para a liberdade de expressão é por causa dos danos que podem ser causados pela exclusão a priori de ideias, aquelas ideias que nunca chegam ao público. O público nunca tem acesso àquelas ideias por causa da censura prévia. E também não há apoio público e o potencial de abuso por parte das autoridades. Se as autoridades conseguem impedir que alguma informação seja disseminada, e o público não vai ter acesso a essa informação por causa dessa censura prévia, mas se você publica e depois você é sancionado, claro que temos uma perspectiva totalmente diferente. Próximo slide. Agora, fazendo uma avaliação comparativa com os seis países citados, avaliando a primeira questão, independência. E se observarmos o levantamento comparativo, a necessidade de que a regulamentação seja independente, como é exigido na lei internacional, isso é reconhecido em quase todos os países. E em todos os seis países, menos um, há um regulador independente. Aquele país que não tem um regulador independente é a Índia. E lá o Supremo ordenou que o governo, constitucionalmente, deve implementar ou criar um regulador independente. Ou seja, o governo deve criar um órgão independente, que represente todos os interesses da sociedade para controlar e regular a radiodifusão. Esse é o padrão para a legislação internacional nos Estados Unidos. É um caso curioso, porque é um órgão mais equilibrado do que independente. Existem cinco membros no FCC, então temos três de um partido e dois de outro partido político. Eu não tenho certeza se esse modelo é o melhor. Se isso fosse discutido na legislação internacional, eu não sei se os tribunais internacionais aceitariam esse formato de comissão. E, como eu disse, não se refere à independência, o Canadá e a África do Sul têm um sistema de co-regulação. Então, você tem um regulador independente, mas aquele que lida com a questão das crianças é auto-regulatório. E qual a situação no Brasil? A questão é supervisionada pelo Ministério, e o Ministério, obviamente, não é independente, é um órgão do governo, da administração direta, e eu acho que isso aqui é um problema. No meu estudo, eu fiz algumas recomendações sobre essa questão brasileira. A questão de ser supervisionada pelo Ministério, que não é um órgão independente, é mitigada de várias maneiras. Primeiramente, as regras foram desenvolvidas de maneira consultiva, ou seja, não foram impostas pelo Ministério. E, pelo que eu entendi, apesar da lei permitir que o Ministério imponha uma penalidade ou uma sanção, isso é o artigo 54 do Estatuto da Criança, mas parece que o Ministério não faz isso e sempre analisa os casos, manda para o Ministério Público e depois esses casos são levados para o tribunal. Então, o Ministério não impõe as sanções diretamente. Ainda assim, eu acho que é problemático termos um sistema que seja liderado pelo Ministério. Eu acho que o Ministério não interfere politicamente, mas sempre há potencial para interferência. E, obviamente, a percepção do público de que eles podem ter alguma pretensão política pode ser levada em consideração. Então, eu diria que o Ministério deveria criar um órgão independente e retirar essa função do Ministério e passar para esse novo órgão regulador independente. Próximo slide. Certo, falamos sobre a censura prévia. E, no que se refere a esses sistemas que aplicaram a censura prévia, eu vou falar sobre o sistema em maior detalhe, mas esses sistemas baseados na programação, ou seja, na grade de programação das televisões, especificando quais são os horários para certos programas, onde certos programas podem ser divulgados. Então, nesses sistemas que existem, nesses países que foram pesquisados, existem desafios constitucionais para a implementação desses sistemas no Canadá e nos Estados Unidos, e em ambos os países, os casos foram considerados como não serem censura prévia pela Corte Suprema nos Estados Unidos. Eu acho que se torna bastante óbvio que esses sistemas não preenchem os requisitos de definição da censura prévia. A censura prévia está baseada na ideia que a pessoa que está aplicando a censura, ou o governo que está aplicando a censura, vai revisar o material antes de ser divulgado, e isso não é o que ocorre nesses sistemas. Eu diria que o que é mais importante é que as preocupações que são levantadas no que se refere à censura prévia, a ideia que a informação será suprimida antes de ser divulgada, essa questão não é levantada pelo sistema, porque mesmo que um programa tenha uma classificação indicativa mais rígida, ainda assim, aquele conteúdo ainda vai ser divulgado, mesmo que em um horário diferente. Então, as questões, as mensagens sempre alcançarão o público. O governo não pode controlar em segredo as mensagens. Eu acho que esses sistemas aqui, especificamente, não são censura prévia. Próximo slide. Certo. Aqui, a abordagem da grade de programação e as restrições à grade de programação. Avaliando a pesquisa comparativa, cada um dos seis países que foi analisado, o coração do seu sistema é baseado nessa grade de programação restrita, e isso é o que existe aqui no Brasil. Para cumprir as exigências da lei, eu disse que as regras devem ser claras, não é possível ter apenas uma lei restringindo esse tipo de coisa, temos que ter regras estabelecidas no código, e em termos da necessidade, eu acho que poderíamos dizer que o sistema de classificação é suficiente, é suficiente dizer aos pais que este conteúdo não é apropriado para crianças abaixo dos 14 anos, e eles fariam o que quisessem. Mas a pessoa da Associação de Pediatras descreveu por que isso não funciona. Eu, como pai, por exemplo, meus filhos, que têm 9, 13 e 15 anos de idade, quando eles chegam lá em casa, lá pelas 5 e meia, quando eu não estou lá, a mãe deles chega também um pouquinho depois deles chegarem em casa, então há um período do dia onde não conseguimos regular o que eles fazem em casa, não conseguimos controlar o que eles estão fazendo, e se algum conteúdo da televisão fosse muito ofensivo ou prejudicial a eles, não conseguiríamos controlá-los nesses períodos do dia. Então, não conseguiríamos controlá-los em todos os períodos do dia, e temos que dizer que somos pais muito conscientes, avaliamos essa questão com bastante cautela, estou muito ciente dos programas que meus filhos estão assistindo e quais são os impactos sobre eles, muitos pais não têm esse tipo de comportamento, então é algo que deve ser avaliado com bastante cautela. Quando avalemos o caso brasileiro, é a mesma questão com a grade horária, grade de programação restrita, mas este sistema brasileiro é muito complexo, e temos cinco períodos de programação. Há períodos para grupos etários diferentes, 10, 12, 14, 16 e 18. Em todos os outros países, exceto por um, apenas um horário, um horário restrito de programação, que é às 9 horas da noite. Antes das 9 horas da noite, não há restrição, há restrição após as 9 horas da noite. Então, após esse horário, às 9 e 10, não podemos publicar ou disseminar aquele material mais ofensivo. À tarde, quando uma criança de 7 anos vai estar assistindo, não vamos disseminar material que vai ser assistido por crianças menores. Mas, obviamente, esse é um sistema muito complexo, e eu não acho que podemos dizer que é possível segregar o material de maneira tão precisa como o sistema que vocês têm aqui. A França tem um sistema parecido. Um dos países que têm um sistema parecido, eles têm quatro períodos. Não é muito diferente do de vocês. Eu não sei na prática como isso funciona na França, mas eu diria que, como um pai, termos cinco sistemas ou cinco faixas etárias é muito complicado. Eu diria que isso deveria ser revisto na legislação de vocês. Ok, ratings. Essas são os símbolos que são inseridos nos programas para informar os pais sobre as restrições. São uma restrição da liberdade de expressão. Você está forçando aos radiodifusores a incluírem essa classificação indicativa, mas três dos países têm um sistema obrigatório e os americanos têm um sistema voluntário. No Canadá e nos Estados Unidos, nós implementamos esse sistema por uma tecnologia específica. Então, você pode programar a sua televisão para apresentar só aquele conteúdo. É uma restrição à legislação, mas é uma restrição tão mínima que eu acho que ninguém vai ser contra. Os benefícios são para proteger as crianças contra esse conteúdo negativo que pode ter um impacto prejudicial a eles. E as sanções, isso aqui também é bastante interessante, porque em todos os países que foram pesquisados, o regulador, derradeiramente, tem o poder de fechar o radiodifusor. No meu país, temos o CTRC, que é uma comissão, um órgão independente, que pode encerrar as atividades dos radiodifusores. E tivemos um caso, é raro, mas pode ocorrer. Por contraste, aqui no Brasil, o máximo que pode ser feito por um regulador é impor uma sanção ou uma multa. Então, a situação no Brasil é que vocês protegem mais os radiodifusores na legislação de vocês. Na prática, no entanto, como eu disse anteriormente, em 98% dos casos, a questão é resolvida no nível mais baixo em Canadá. E eu acho que o mesmo se refere aos outros países. E depois, progressivamente, aplicamos multas e sanções mais severas. A única exceção é os Estados Unidos, onde eles aplicam multas de maneira muito celere. E muitos de vocês conhecem o caso do Super Bowl, em 2010, onde uma mulher teve seu seio exposto pela emissora de TV. Então, aquela emissora recebeu uma multa por aquilo. Em outros países, eu acho que não haveria qualquer tipo de sanção para esse tipo de imagem. Seria só uma recomendação que seria feita à emissora. Quase estou chegando ao fim da minha apresentação. O que vemos aqui é que, basicamente, o sistema que vocês têm aqui no Brasil é muito parecido com o sistema que existe em muitos países democráticos. Todos os países democráticos têm classificação indicativa, têm uma grade horária restrita. E, como eu disse, existem duas preocupações que eu tenho com o sistema brasileiro. Primeiro, a questão da independência do órgão regulador. Eu acho que esse órgão deveria ser separado do Ministério da Justiça e deveriam criar um sistema mais independente. Eu acho que a complexidade também da grade horária é muito complicada. É muito difícil para os emissores ou para as empresas de radiodifusão cumprirem essas exigências, mas essas questões poderiam ser resolvidas de maneira muito simplificada. E eu estou muito interessado em ver qual vai ser a decisão da Corte Suprema nesse caso. Eu sei que muitas pessoas ao redor do mundo estarão atentas à decisão que vai ser feita pelo Supremo no que se refere a essa questão. E é o último slide. Só para concluir, muito obrigado por sua atenção. Pediram que eu falasse por uma hora e eu acho que eu cumpri o meu limite de tempo. Esses são meus detalhes de contato, meu website, o website da minha organização. E, por favor, se quiserem, podem me enviar perguntas. Obrigado. 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 Muito obrigada, Tobi, por sua importante apresentação. Em especial, eu acho que pelos elementos de comparação de um cenário internacional no tema liberdade de expressão e proteção de crianças e adolescentes, certamente nos trouxe balizas relevantes, não só para a compreensão e posicionamento do próprio sistema brasileiro, mas, ao mesmo tempo, também elementos que nos levam aqui internamente, enquanto o Ministério da Justiça, em um processo de diálogo com um conjunto de atores que constroem e balizam a política brasileira de classificação indicativa, também apontando elementos para as nossas considerações em relação a esse modelo internacional. Para nós, aqui, nesta oportunidade de diálogo, enquanto primeiro resultado desse nosso projeto de cooperação técnica, certamente aponta o grau de possibilidade de avaliação e até mesmo de melhorias que a nossa própria política brasileira poderá implementar ao longo desses próximos anos, mas, ao mesmo tempo, também revelando que esse é um processo internacionalmente utilizado e, ao mesmo tempo, referenciado nas democracias modernas, enquanto um instrumento de baliza e de proteção da infância. E você sempre menciona crianças, mas é bom só alertar que o termo crianças internacionalmente utilizado são os menores de 18 anos. E aqui, porque senão, tecnicamente, pode gerar alguma dúvida, só deixando claro que, no caso brasileiro, nós usamos o conceito infância e adolescência, portanto, proteção de crianças e adolescentes, esclarecendo esse aspecto. Gostaria só de, se me permitem, chamar à mesa meu colega de departamento, doutor Davi Ulisses Pires. Seria muito importante contar com a sua participação nessa mesa também, neste momento, doutor Davi, muito obrigada. Citar que esteve conosco o doutor Pedro Meirelles, da Agência Brasileira de Cooperação Técnica, vinculada ao Ministério das Relações Exteriores, e dizer que, nesse momento, nós abrimos a palavra àqueles interessados que queiram aproveitar a oportunidade da presença do Tobi Mendel conosco nesta tarde. Ele ainda estará no Brasil, para mais alguns diálogos, em especial, com a Empresa Brasil de Comunicação, mas, aproveitando que, nesta tarde, nós temos aqui essa grata presença e essa possibilidade de diálogo com o Tobi, dizer que a palavra está aberta aos nossos participantes e àqueles interessados. Pedimos apenas uma especial gentileza de que façam as perguntas do púlpito, uma vez que os nossos parceiros da Empresa Brasil de Comunicação estão gravando, ao mesmo tempo, transmitindo, e isso facilitaria, portanto, esse processo de revisão. Temos o microfone sem fio, mas a gente só pede que venha aqui para frente para facilitar só a construção da imagem. A palavra está aberta para que possamos seguir nessa tarde de diálogo. Tom Bichard. Tom Bichard. Por favor, fique à vontade. Só peço que se apresente também, por gentileza. Bom, meu nome é Patrícia Pimentel, sou promotora de Justiça da Infância e Juventude do Rio de Janeiro, do Ministério Público do Rio de Janeiro, e tenho atribuição para essa questão de tutela coletiva de TV. Eu gostaria de saber, simplesmente, a respeito do seu artigo, e se tem algum curso estrangeiro que a gente ministra, alguma palestra, que é para a gente conhecer os sistemas no país inteiro, de repente, até um curso mais aprofundado de pós-graduação, mas que não seja muito demorado, de um mês, assim que a gente possa conhecer com mais profundidade. Já passo a palavra a Toby. Fique à vontade. Sexta-feira, enviei para a Unesco só sexta-feira. Então, está apenas em inglês por enquanto, mas, sem dúvida, vamos lançar isso eletronicamente amanhã. Então, vai estar disponível em inglês amanhã na internet. E eu acredito que... Bom, veja que está prontinho, é bastante longo e sério, e eu acredito que vai ser traduzido também para o português, não é? Esse é o plano. Então, em termos de cursos, bom, se você quer dizer cursos específicos a respeito de regulação para proteção de crianças na difusão, eu não sei especificamente. Eu não monitoro essas coisas, mas eu não escutei sobre nenhum curso a esse respeito, mas certamente há outros também com relação à regulação da radiodifusão de uma forma mais ampla. Mas um curso dedicado para crianças e adolescentes, não tenho certeza. Talvez seja possível fazer uma troca também, um intercâmbio, porque esses outros países estão engajados também nesse processo. Então, talvez isso possa ser uma ideia para vocês.